Dando início a programação do Novembro Azul, a LFTV junto ao Centro de Artes Marciais AKTKD realizará neste final de semana o terceiro aulão de artes marciais na praia de Vilas do Atlântico. O mestre Márcio Mascarenhas vai explicar melhor pra gente como vai ser realizado este aulão e fazer um convite pro pessoal que tá de casa. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, tudo bom? Bem, esse é o terceiro aulão do nosso Centro de Artes Marciais e é um evento aberto ao público. E esse ano fizemos uma parceria com a LFTV pra poder divulgar e fortalecer a prevenção do câncer de próstata. Então o Novembro Azul tá aí e eu convido a todos os homens acima de 40 anos pra que venham fazer o aulão e que façam o seu exame preventivo, tá? É muito importante pra prevenção de doenças. Convido você que tá em casa, sem fazer nada, venha fazer uma aula com a gente, você vai se amarrar, vai curtir mesmo essa aula na praia. Vai ser em qual praia, qual horário, precisa levar algum instrumento, qual tipo de roupa é melhor pra ser utilizada? Pronto, não precisa levar nada. O aulão é aberto ao público, vamos ter aula de boxe, taekwondo e muay thai. Teremos sorteio de brindes e um belíssimo café da manhã com frutas e sucos. Pessoal, é neste sábado, próxima barraca ou do Iá, às 7h30 da manhã. Venha fazer a sua prevenção você também. Queremos convidar vocês pro terceiro alão de artes martiais na praia de Vilas, sábado, 7h da manhã. Venham!